Olá amigos do programa Pirapemas em Ação. Olá você que nos acompanham pelas redes sociais e pelas TVs que tem parceria com a nossa programação. Ontem, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, esteve em nossa cidade a equipe da Polícia Civil da Regional de Itapecuru, comandada pelo delegado Samuel Morita. E na oportunidade, esteve presente o novo delegado de Pirapemas, Chaulim, que realizou uma mega-operação, resultando com duas prisões. E a nossa equipe do programa Pirapemas em Ação, conversou com o novo delegado Chaulim e com o delegado regional de Itapecuru, Samuel Morita. A Cupane agora em nossa programação. Com muito prazer que eu ouço as palavras do doutor Morita, que também eu já tomei conhecimento, que é um dos melhores delegados da região e ele falou toda a verdade. Porque vim pra essa cidade, não vim brincar, porque eu gosto da coisa séria, da coisa certa. Hoje mesmo, acompanhando o doutor Morita, o mérito hoje dessas prisões foi dele, porque eu vim só, no primeiro dia, só tomar conhecimento e presenciei, presenciamos, fizemos juntos a prisão de uma suposta traficante daqui de Pirapema, e também um rapaz conhecido por Orelhinha, que também está sendo acusado de ter cometido crimes aqui, até de hondro, de certa forma, já é um criminoso culto mais, que hoje, né, eu tive a sorte de sair com o doutor Morita e fizemos essas duas prisões. Então, eu agradeço a todos e estarei aqui à disposição de toda a população desta cidade de Pirapema. Meus cumprimentos a todos os amigos, a todos aqueles que residem aqui na cidade de Pirapema. É com muito orgulho, com muita honra, que trago hoje aqui para a cidade de Pirapema um delegado, doutor Shaolin, delegado competente, operacional, conhecido no meio policial, e Pirapema ganhou, porque está recebendo hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, um delegado competente, que vai prestar um serviço público de qualidade, atendendo as pessoas, combatendo a criminalidade, e terá o meu apoio, o nosso apoio. A Polícia Civil está representada pelo doutor Shaolin, e nós, juntos, faremos um trabalho de atendimento, de prisão de indivíduos criminosos, autores de crimes praticados com violência ou grave ameaça, de crimes praticados que são regidos pelo nosso termo circunstanciado de ocorrência. Todos aqueles que forem autores de crimes serão responsabilizados criminalmente com a atuação do doutor Shaolin, com o apoio da Delegacia Regional.